Eu sempre falo muito isso para os caras, que não se vence luta no papel, achismo, bolsa de apostas, isso tudo aí é besteira, no final das contas você tem que entrar lá dentro e enfrentar um outro cara que se preparou, que treinou, que te explodou, que tem um time ao redor dele dando todo o suporte, o cara está focado, está preparado, ele vem para te ganhar, entendeu? E ali dentro é onde a luta é definida, pode falar na internet, pode fazer o que for, mas a hora vai chegar e os dois vão ficar presos dentro da jaula sozinhos, então eu converso muito com o Chimayá em relação a isso, desde o início de todas as preparações, mesmo que ele às vezes fique até puto comigo, às vezes, fala, porra, treinando, você não confia em mim? Falei, claro que eu confio, mas isso aí é parte do treinamento, você precisa estar preparado para isso. Sempre espere o melhor, entendeu? Mas esteja preparado para o pior. Olha, aquela luta dele com o Durinho, como eu havia falado antes, ele provou um outro lado dele que ninguém nunca tinha visto. Eu nunca vi o Chimayá tem que lutar os três de auge numa luta assim, de um cara do nível do Durinho. O que aconteceu ali foi exatamente toda aquela parte que eu havia falado antes. A parte mental vai fazer muita diferença nessa luta, porque eu conheço os dois atletas, eu conheço os caras, eu sei do potencial deles. Entendeu? Então, assim, não só nessa luta do começo, não só com a luta do Durinho, mas sempre eu tento estar frisando isso. Mantenho o pé no chão, sempre acabar com a luta rápida, perfeito. Mas se precisar ter que ir até o fim, tem que ir e tem que estar preparado para ir até o fim. Com atenção, com cautela, entendeu? Sem se desesperar, sem afobação, porque aquilo ali é um esporte, tem estratégia por trás daquilo tudo ali. Um grande exemplo foi a luta do Camaro Usman com o Leon Edwards. Ele ficou ali cozinhando para aquele chute um tempão, se parar para ver. Ele não botou um chute alto, ele ficou ali na linha de cintura, na perna e tal. Aí, de repente, ele jogou um direto para ele ser canhoto e, na mesma hora, mandou o chute quando o Camaro esquivou e acertou bem. Então, cara, faltava o quê? Sei lá, 30 segundos, 1 minuto? Não lembro bem. Foi assim, uma parada que o Leon provavelmente vivenciou na luta anterior dele com o Neyte. Ele estava vindo dominando até chegar no finalzinho da luta e, bum! Na minha opinião, o Neyte teve a oportunidade de nocautear. Ele podia ter finalizado ali, entendeu? Ele simplesmente parou, ficou apontando, debochando e tal. Mas ele poderia, ele teve a chance. Então, isso já prova, mais uma vez, que o Neyte é perigoso, cara. No chão, já finalizou muita gente. Em pé, já nocauteou. Entendeu? Então, não é um cara qualquer. É uma lenda do esporte, cara. Não precisa provar mais nada para ninguém. Onde você vai aqui, todo mundo conhece o cara. No mundo todo. Qualquer pessoa que pratica MMA, numa academia de MMA, que tem atletas profissionais, todo mundo conhece o cara. Então, não é qualquer um. Bolsa de aposta, as estatísticas, tudo. Mano, isso aí, para mim, é tudo besteira. Eu nem acompanho essas coisas. Porque eu sei que o meu trabalho é passar para o meu atleta que a luta tem que ser vencida lá dentro, na hora. Ele tem que estar preparado em todas as áreas. Inclusive, psicologicamente, para aquele momento ali. Entendeu? E isso aí foi o que a gente trabalhou demais, como sempre. Maravilha, cara. E, assim, mas eu tenho que te perguntar, óbvio, né? A gente, nosso patrocinador aqui é Beto Midas. A gente sempre tem que chamar o convidado para fazer a fezinha dele aqui. E eu te pergunto, se eu fosse fazer uma fezinha na Beto Midas, para o amigo do PVT que faz a fezinha dele, já foi lá, se inscreveu, o código PVT10, e toda semana faz a fezinha dele na Beto Midas. A luta principal. Dá uma dica para a galera aí que apostam. O que você apostaria? Porra, a vitória... Obviamente, você vai apostar na vitória do Chimaes. Mas, na decisão, depois do quinto round, finalização no segundo round, nocaute no terceiro. Dá uma dica para a galera aí, Fio Fou. Cara, eu como treinador de chão, eu sempre ficaria muito feliz se o meu atleta finalizasse, né? Claro que eu apostaria no Chimaeve com a vitória. Mas eu acho que ali um nocaute técnico, né? Com o ground and pound, ali no segundo round, ali na metade do segundo round. E aí E aí